Como foi um vídeo bem pedido por vocês, e muito elogiado, e vocês me pediram para continuar a série, eu vou novamente gravar um caos de oficina, mas esse é um pouco diferente, um caos que aconteceu na oficina, porque ele aconteceu ontem, ele aconteceu ontem, é muito interessante, mas antes deixa eu contextualizar a situação para vocês aqui, dois caos muito interessantes, o primeiro tem alguns anos, e esse é de ontem, mas ambos são iguais, um dia chegou aqui uns vendedores ambulantes, uniformizados, com algumas escritas, uma roupa social, com o crachá de uma instituição de caridade, uma instituição filantrópica, de uma cidade bem distante da região, bem distante, não vou falar o nome da cidade, porque a cidade não tem nada a ver com isso, bem distante daqui, e falando sobre uma campanha de ajuda que eles estavam fazendo. Essa campanha de ajuda que eles estavam fazendo, consistia em detetizar as empresas, e reverter esse recurso para essa determinada instituição, a qual eles estavam com o crachá, com o crachá. Eu falei, tudo bem, como é que é o serviço de vocês? Não, a mão de obra o senhor não paga, o senhor paga um litro do veneno. Ah, eu falei, ah, paga um litro? Isso, paga um litro. Muito bem, quanto que é o litro do veneno? É R$ 80,00. Eu falei, nossa, esse veneno deve ser bom, hein? Mas, e quanto litro você acha que vai gastar aqui? Ele falou, acho que eu vou gastar uns de 2 a 3 litros. Aí eu falei, ah, tá, tudo bom, 2 a 3 litros, 3 vezes 8, 24, vai dar no mais de 240, é para ajudar essa instituição aí, ele trouxe até uma carteirinha da instituição, um papel da instituição. Falei, tudo bem, pode fazer. Ele chegou, essa pessoa, buscou uma bombinha ali, uma coisa, e começou a detetização. Ficou alguns minutos aqui dentro, ele detetizou. Quando ele terminou, chegou mais 3 pessoas junto com ele. Ou melhor, ele foi ali para fora, ele entrou com 4 pessoas no total. Chegaram com papel de recibo e tal, não sei o que. E ela estava falando, quanto que é aí? Aí ele falou, ó, foi gasto... Foi gasto, vamos, um número... Um número... Grosso modo, vocês entenderem. Foi gasto 20 litros e a detetização ficou 1.600. Eu falei, como é que é? E sim, ele falou que era por litro, não falou? Sim, ele falou então. Ele gastou 20 litros para detetizar. Eu falei, gastou 20 litros? É, tal, não sei o que, você autorizou, tal, tal. Falei, olha, abri para o meu olho aqui, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ser muito generoso, eu vou pagar só os 3 litros que eu falei que ia pagar. Eu já sei o que está acontecendo aqui. Repete esses 3 litros e se retirem da empresa. Se não, eu vou chamar a polícia para vocês. Não, eu que vou chamar para você, você não quer pagar. Eles queriam inverter para cima de mim a falcatrua deles. Falei, então chama. Chama e me mostra. Porque eu perguntei para o seu amigo, ele ia falar comparsa. Eu perguntei para o seu colega quantos litros que iam. Ele falou 3, eu trouxe de 3. Se passasse disso, você tinha que me avisar. Não você vim receber esses 20 litros aqui. Aí eles brigaram entre eles, fingindo estar brigando. Por que você fez isso? Você sabe que um barracão desse tamanho não vai só 20 litros? É, não sei o que, bebê, bebê. E ficaram. Então você paga os 3 litros. Eu falei, eu vou pagar. Paguei e falei, se retirem daqui. E se eu ver vocês de outra empresa, eu vou falar o que vocês querem. Não, você não pode fazer isso. Eu falei, eu posso. E me dá o CNPJ dessa instituição sua de caridade aí. Eu vou pesquisar ela aqui agora. Não, eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui. Saíram e não voltaram mais. Quase que eu caio no gol. Uma pergunta que eu fiz de quantos litros gastariam na detetização, me salvou de pagar quase 2 mil reais na detetização. Falsa, inclusive. Depois desse dia, chegar qualquer instituição de caridade aqui, eu falo, dá o número do CNPJ aí. Dá o número do CNPJ. Apareceu um povo cigano aqui numa caminhonete, vendendo um jogo de panela. No Arralox, vendendo um jogo de panela. Esse que eu lembrei agora, mas isso tem uns 3 meses atrás, vendendo um jogo de panela. 930 jogos de panela. 930. E eles, não, vamos fazer em 20 vezes no cartão. Quis do cartão, dá o cartão aqui, dá o cartão aqui. Aí era um casal. Aí o homem falou pra mim assim, olha, eu preciso trocar o óleo. Você não quer trocar essa troca de óleo no jogo de panela? Quanto que é a troca de óleo? Falei, cara, a troca de óleo aqui é 3.500 reais a troca de óleo. Não, mas é caro, né? Aí ele falou, quer tudo em mercadoria? Falei, não. Obrigado, não quero sua mercadoria. Não quero seu negócio. Eu não vou passar meu cartão com vocês. No dia seguinte eles foram presos clonando o cartão. Cuidado, gente. Gente, por favor, não coloque seu cartão de crédito em marca de vendedor ambulante. Talvez seja o cara mais correto do mundo. Talvez não seja. Talvez eles podem clonar seu cartão numa empresa, numa loja estabelecida. Mas existem cuidados que você precisa se cercar deles. Este é um. O que aconteceu essa semana aqui, diametralmente oposto, Eu disse pra vocês que os detetizadores estavam bem vestidos. Veio um cidadão bem desmazelado. Não estou julgando a pessoa pela aparência. Estou contextualizando a situação. Mas saiba, a natureza humana, a natureza humana, você é julgado pelo que você veste. Já dizia um ditado, o homem é o que veste. Isso não é certo, mas isso é da natureza humana. Entendo o que eu estou falando. Chegou esse cidadão, pegou o pessoal, foi lá pro fundo, e ele jogou um produto no piso, lá no fundo. Um produto no piso. E limpou o piso mesmo. Limpou aquele quadradinho ali que ele limpou. Olha, esse produto é isso aqui, o outro. Um galão é R$120, R$136 o galão do produto. E aí eu cheguei. Aí eu falei, olha, o cara tem um produto bom aqui. Eu olhei o produto e falei, não tem nada de bom aí não, gente. Não tem nada de bom. Primeiro que isso aí é solopan. Vai estragar o piso. Primeira coisa. Segundo, que ele mostra um suposto produto bom aqui, e entrega uma água de batata. É não. Não, mas não sei o que. Não. Eu não vou comprar esse produto. Eu compro do pessoal que vende produto pra gente de limpeza ali. Lava peça. Eles tem lá limpa piso. Compra deles. Acabou. Portanto, gente. E outra dica aqui. Quando você limpar um pedacinho de piso assim, é uma coisa. Se ele vai limpar 500 metros de piso, é outra. Você pingar um produto no cantinho aqui, pegar uma vassoura, e enfregar ali, e mostrar aquele... Aquele... A limpeza ali numa bolinha assim, é uma coisa. Agora você limpar 500 metros de piso, não funciona, gente. Então cuidado com esses produtos milagrosos. Cuidado com vendedoras ambulantes. Cuidado com essas pessoas que vêm na porta do seu estabelecimento. Beleza? Não é um caos de oficina mecânico, mas é um caos que aconteceu aqui. E deve acontecer no Brasil inteiro. Todo dia esse tipo de coisa. Deve acontecer com você. Cuidado. Cuidado. Vendedor ambulante. Tem gente boa no mundo? Tem gente boa em todos os lugares, como tem gente ruim. Tem médico picareta, e tem médico sério. Tem mecânico picareta, e tem mecânico sério. Beleza? Portanto, gente, fica essa dica aí. Esse do dentatização foi há alguns anos, o do piso foi ontem. A mulher do... Encerrando, lembrei de mais uma picaretagem aqui, recebi uma ligação, a mulher cobrando um anúncio da Embratel, da privatização da telefonia. Eu falei, dona, como é que é? A privatização tem um anúncio seu aqui, 980 reais, mas está na mesa do juiz, mas hoje, para acertar hoje, fica 300 e pouco. Falei, dona, a senhora fala o seguinte, pega o contrato dessa suposta publicidade que eu mandei fazer, e me manda aqui, que eu quero pagar a conta inteira, eu não quero desconto. E segundo, a privatização da telefonia do Brasil foi em 98, essa empresa foi aberta em 2002, quatro anos depois, eu não tenho nada a ver com privatização. E terceiro, fala para esse vagabundo, esse juiz me ligar? Claro que nada disso existia, gente. Cuidado. E muitos dados que as pessoas supostamente têm de você, é você que passa por telefone. Quando a empresa séria te liga, ela fala bem assim para você, me confirme alguns dados, e não o contrário, me passa o seu CPF, entendeu? A empresa séria fala, confirme o seu CPF, é final tal? Ou fala o seu CPF inteiro. Beleza, gente? Então é isso aí. Como esse novo quadro do canal é para ajudar vocês, eu tenho certeza que esses acontecidos aqui vão ajudar vocês. Beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like nesse vídeo aí. Gostou desse tema? Está gostando das causas de oficina e causas que aconteceram na oficina? Comenta aí, gente. Comenta, compartilha para que é relevância e eu preciso do feedback. Se vocês gostarem destes causas, eu continuarei contando. Chique Show, garra na aurinha.